O que pode vir para podermos compreender o que é inspiração? Coloque aí nos comentários. Talvez você tenha uma ideia do que é inspiração, coloque ali. O que é inspiração? Coloque ali para você. O que é inspiração? Quando se fala de inspiração, o que vem ao teu pensamento? O que é inspiração? Porque o dicionário define a palavra inspirar de uma forma, mas às vezes talvez você tenha uma outra definição sobre o que seja inspiração. Então nos diga, o que é para você inspiração? O que é para você inspiração? Inspiração é criar. Muito bem, vamos. Inspiração é criar? Vamos. Eu quero mais. Por favor, mostrem-me que vocês estão ali do outro lado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas nações conosco? Quantas nações conosco? Muito obrigada. Inspiração. A Jéssica dizendo, inspiração é algo que serve de modelo. A Margarete dizendo, inspiração é trabalho. A Evânia dizendo, inspiração é uma criação. Inspiração é o que mais? Inspiração é o que mais? O que mais você vê como inspiração? Inspiração é motivar. É isso mesmo. É trazer de fora para dentro. Igor! Alves! Louvado seja o nome do Senhor. Trazer de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Por todos os homens que estão conosco a acompanhar com as suas esposas. Por todos os namorados que estão com as suas noivas. Por todos os pais que estão com as filhas. Louvado, inclusive, eu tenho recebido testemunhos de maridos que estão a ser eles a acordarem as esposas. De pais que estão a ser eles a acordarem as filhas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que estão pelos homens que estão a ser abençoados pelos flores de aço. Para que se tornem homens de aço também. Que com certeza absoluta já são, mas tenho buscado ainda mais se tornar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem. Inspirar cientificamente significa levar ar para os pulmões. Como já disse o Igor. Levar ar para os pulmões. De fora para dentro. Ok? Tirar ar de fora para... Quando alguém diz... Inspira. Você tira ar de fora. Então, né? Tira ar de fora para dentro. O teu corpo absorve. O ar de fora leva para os pulmões. Inspirar significa ainda fazer nascer a condição de uma vida saudável. Levar ar de fora para dentro. Para manter o corpo a funcionar. Levar ar para dentro com um propósito. Para manter o corpo a funcionar. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus te torna um modelo. Uma criação. Uma mulher reedificada. Um homem reedificado nele. Uns fundamentos fortes. Para que você se torne uma inspiração. Para que você leve ar para dentro. Para que você seja a pessoa que inspira e leva ar na vida das pessoas. Ao ponto delas terem as suas vidas funcionando em Deus. Você compreendeu? Então, Deus te torna uma inspiração. Deus quer que você seja um homem. Uma mulher reedificada. Reedificado. Para que você se torne um modelo. Um modelo da sua graça. Um modelo do seu amor. Um modelo da sua bondade. Um modelo do seu poder. Um modelo da manifestação do seu espírito. Um modelo do exercício dos seus dons. Um modelo da visitação do Senhor nesta terra. Um modelo de justiça. Um modelo de equidade. Um modelo de bondade. Um modelo de discernimento espiritual. Um modelo de equilíbrio. Um modelo. Um modelo de visão. Um modelo. E não importa qual seja a tua condição. No teu trabalho. Na tua casa. No teu ministério. Na tua vida. Na tua família. Na tua empresa. Enquanto servo de Deus. Enquanto serva de Deus. Enquanto empresário. Médica. Empresária. Advogada. Pastora. Não importa a tua condição. Professora. Não importa a tua condição. Deus quer fazer de você um modelo. Um modelo de ética. Um modelo de verdade. Não tem mentira na língua. É inspiração. Leva ar. Promove a verdade. E como diz o pastor Luiz Hermínio. Aqueles que promovem a verdade. São promovidos junto com ela. Porque quando você prega a verdade. Quando você promove a verdade. Quando você promove a verdade. Quando você vive a verdade. Deus te promove. Porque Deus se compromete com você. Isso mesmo. Isso mesmo. Veritas. Um modelo. Um modelo de amor. Um modelo de justiça. E o autor em provérbios diz. Seja você uma voz de justiça. Olha quantas injustiças nós temos visto no nosso meio. No nosso mundo. Deus quer fazer de você uma inspiração. Para levar um pouco de ar. O mundo está sufocado. O mundo está a clamar. E principalmente diante dessa pandemia. O mundo quer respirar. O mundo está frito. O mundo está abafado. Sabe quando você está num lugar muito abafado. Você precisa abrir as janelas. Abrir alguma coisa. Para você fazer o que? Respirar. E também influenciar outras pessoas a cooperarem. Mas não cooperar para qualquer coisa. Porque muitas pessoas influenciam para o mal. É. Você pode se tornar uma inspiração. Uma influência. Para o seu ou para o inferno. E se tornar um modelo. Que influencia outras pessoas. Para cooperar. Para a promoção dos valores. Do reino de Deus na terra. Que reino de Deus é esse, pastora? O que eu já falei. Um reino banhado em justiça. Em amor. Em amor a Deus. Amor a mim. Amor ao próximo. Em fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Inspirar. E ainda iluminar. É orientar. É transmitir. É mostrar o caminho. E por isso. É mostrar o caminho. Veja. É mostrar o caminho. E nós falamos. Acredito que no segundo dia. Que as mulheres são. Enquanto geração de Eva. Nós somos Eva. Aquela que mostra. Aquela que é representante da humanidade. Nós somos avas. Aquela que indica o caminho para Deus. Mas nós também somos aves. Aquelas que voam. Essas aves são resultado da RC Academia da Mulher. São os trocadilhos que nós fizemos. E as alunas que estão aqui conosco dos cursos. Sabem que nós fazemos algumas coisas que são só nossas. São só coisas de Academia da Mulher. Coisas de RC. Da Academia da Mulher. Então você sabe. Então nesses estudos nós compreendemos então que você. Enquanto mulher. Você é o que? Você é Eva. Representante da humanidade. Você é a ava. Aquela que mostra o caminho para Deus. Influente. Aquela que indica. Aquela que mostra. Aquela que coopera. Para que outros cooperem também. E não tem nada mais bonito do que uma mulher influente em Deus. Eu admiro uma mulher que sabe se preparar muito bem. Se maquiar muito bem. Se vestir muito bem. Eu admiro uma mulher que está sempre em alta. Uma mulher que sabe combinar suas roupas. Uma mulher organizada. Uma mulher... Eu admiro isso. Mas eu admiro principalmente uma mulher que além de vestir-se bem. Além de falar-se bem. Além de ser muito organizada. Ela tem intimidade com Deus. E ela sabe colocar Satanás no seu devido lugar. Eu admiro uma mulher que tem intimidade com Deus em oração. Que gosta da palavra de Deus. Que se esforça para ser uma mulher de caráter. Quando ninguém está olhando. E quando todos estão a olhar. Eu respeito. Eu admiro. Eu admiro. Eu admiro uma mulher em inspiração. Uma mulher que além de Eva. É Ava. E é também uma ave. Porque quando você for uma mulher em inspiração. Deus te leva para fazer goos altos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu admiro. Eu admiro um homem. Um homem bonito. Eu admiro um homem que é inteligente. Um homem que é cavalheiro. Eu admiro. Tanto mais que às vezes. Meu esposo quando não é cavalheiro. Eu falo. Mor. Por que? Porque eu admiro isso. Eu admiro. Eu acho muito bonito. Quando o Manuel me trata muito bem. Ele é cavalheiro. Ele é cuidadoso comigo. Cuidadoso com os nossos filhos. Cuidadoso com a nossa casa. Enquanto o sacerdote. Mas eu admiro também. Quando além de fazer por nós. Ele também é altruísta. E é uma das características que eu mais admiro no meu marido. Ele morre pelos outros. Ninguém passa mal na vida do meu. Na mão de Manuel Catala. Não. Se ele puder cuidar do mundo. Carregar o mundo nas costas. Então ele é tão forte nisso. Ele é tão altruísta. Ele cuida. Ele protege. Ele defende. Ele vela por justiça. Ele promove. Isso. Ele é uma inspiração para mim. Não sou como esposa. Mas como ser humano. E o problema é que muitas vezes. Nós temos o contrário de homens. Que são incríveis. Dentro da sua. Fora de casa. Eles são incríveis com outras pessoas lá fora. Mas tratam mal a esposa. Tratam mal os filhos. Tratam mal a família. Mas lá fora. Ele é o cara. O poderosão. O bonetão. O bonetão. Bonetão. Ele é o King Kong. De todas as selvas. Mas dentro. É grosso. É agressivo. Não promove a visitação divina. Não se esforça para ser uma inspiração. Às vezes ele é tão. Tão. E ainda busca. Né. Submissão da esposa. Busca. Submissão dos filhos. Ele quer que os filhos se comportem bem. Que a família se comportem bem com ele. Mas ele às vezes vai de mal a pior. E maridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito difícil. Se submeter a um homem. Que não exerce o seu papel de sacerdote. Dentro de um lar. É muito difícil. Se submeter a um homem. Que não tem autoridade. Dentro da sua família. É muito difícil. Se submeter a um homem. Que nunca toma frente das coisas. Que nunca. Nunca. Toma atitude. Só esperar. E não sei. O que você acha. Não sei. O que você acha. Enrola muito. Para resolver as coisas. A lâmpada queimou. Enrola muito. A escada quebrou. Enrola muito. O não sei. Que estragou. Enrola muito. Enrola muito. E a gente aprende. Que enquanto mulheres submissas. Nós devemos esperar. E dar é assim. E ser inspiração. Dizer. Moro. Não vai fazer. Marido. Não vai fazer. Pai. Não vai fazer. Não vai fazer. E às vezes ele enrola. 50 anos. A coisa está estragada lá. E às vezes nós. Enquanto mulheres. Sabemos como consertar. Só que você tem que ser uma mulher. Né? Aí você tem que esperar. Só que às vezes ele não se liga. Não acorda. Às vezes ele fica lá. Fala assim. Depois eu já faço. Ah é verdade. Já vou fazer. É verdade. Já vou fazer. Já vou fazer. Já vou fazer. Nunca faz. Nunca acorda. Para a vida nunca faz. Pelo amor de Deus. Nos ajudem também a vos ajudar. Maridos. Vocês que estão a nos ouvir. Nos ajudem também a vos ajudar. Nos ajudem a sermos melhores ainda. Nos ajudem a sermos virtuosas. Porque é difícil. Se submeter e ser virtuosa. Para um homem que não está nem aí. Para as virtudes de Deus. E nós mulheres. Precisamos continuar a fazer o que já devemos fazer. O que já tenho falado. Vamos continuar a nos submeter. A honrar. Muitas vezes. Mesmo as vezes. Eles não fazendo como nós gostaríamos. Precisamos honrar. Porque não é para eles. É para o Senhor. Rebeca. Um cheiro. Te amo. A Rebeca. A nossa aluna. Está dizendo. Vou ali acordar. Meu marido. Já volto. Não vá que seja o nome ser esse mesmo. Marca teu marido. Marca tua esposa. Marido. Você que está ali. Né? As vezes. E nós mulheres precisamos. Independentemente se eles fazem as coisas como nós gostaríamos. Se eles são isso. Se eles são aquilo. Aquele modelo maravilhoso que toda mulher tem. Aquele homem perfeito. Aquele homem perfeito. Né? De preferência que seja um ágio com asas nas costas. Não é? Sarado. Bombado. Endinheirado. Cheio do espírito. Né? Essas pessoas perfeitas. Porque muitas vezes nós queremos nos casar com pessoas perfeitas. Só que você precisa perceber uma coisa. Querida. Apesar dos defeitos do teu marido. Aprenda. A olhar para as qualidades dele. E enalteça as qualidades dele. E saiba uma coisa. Saiba de uma coisa. As qualidades do teu marido com certeza absoluta. São maiores do que os defeitos dele. E mais uma vez eu vou te lembrar. Se você não jejuar e não orar ainda. Não reclame. Não murmure. Não julgue. Não acuse ele. Primeiro dobra o joelho. Depois pode falar. Porque enquanto você dobra o joelho. Deus te dá sabedoria. E instrução. Para poder se dirigir a ele. Homens gostam de ser respeitados. Honrados. Ou ouvidos. Se satisfaça na liderança do teu marido querida. Conforme eu disse ontem. Submissão não tem que ser para você uma tortura. Se é uma tortura. Então você ainda não entendeu. Qual é a tua essência. Enquanto flor de aço. E talvez essa concepção. Seja um preconceito que você tem. De que a submissão é uma tortura. Que você absorveu de sei lá aonde. Eu não sei de onde você tirou isso. Porque a bíblia nos mostra. Que a submissão é para nos protegermos de nós mesmas. Porque quando Eva pegou a fruta e deu para Adão. Ele nem reclamou. Por causa dessa influência que a mulher tem. A mulher tem. Ela nasceu com o poder de influência. É aquilo que eu sempre digo. Ela nasceu com o poder de influência. A mulher é Gevete. A mulher é. Ela nasceu com o poder assustador de influência. Então Adão recebeu. Adão não falou assim. Não Eva não vai dar. Adão. Não Eva não. Deus falou para a gente não mexer. Não ele fez o que? Pegou e comeu. Não é? Ele pegou e comeu. Né? Só que o que aconteceu? Deus deu castiguinho para a mulher. Disse assim. Olha você agora. Você vai ter dores. Vai acontecer isso. Isso e aquilo. E Deus ele decreta. Declara. Leia lá. Gênesis 2. Gênesis 3. O teu desejo será para com teu marido. Então você que é mulher. Não sabe se submeter ao teu marido. Não sabe se submeter aos teus pais. Não é seu marido. É pais também. A sua liderança. Então você está com um erro de alguma fabricação. Você está com algum erro de fabricação. E não é do pai não. Porque o pai te formou bem. Esse errinho ele saiu de algum outro lugar. Uma manipulação ali da rua. Uma manipulação do mundo que você sofreu. Então você precisa o que? Reidificação. Restituição. Reforma. Tá bom? É isso que você precisa. Por quê? Porque quando você é essencialmente o que você deve ser. Você sabe o que é o teu papel. O que é para fazer. O que não é para fazer. E muitas vezes por causa das influências do feminismo. Nós somos ensinadas a ver o que? Submissão é ser capaz. Submissão é estar inferior. Submissão é. Submissão é. Eu não vou ser pisada. Eu não vou ser pisada. Eu tenho minha empresa. Eu tenho isso, aquilo. Eu tenho isso, aquilo. Querida. Facilita para você. Facilita. Quanto mais submissa você é. Mais coroada. Mais a tua... Mais a tua... A tua coroa brilha. Quanto mais você... Mais submissa você é. Mais Deus prepara. Ok? O ambiente para você trilhar. Um caminho lindo. Quanto mais submissa você é. E é assim. É a Deus que você... Você se submeter a Deus. Se submetendo ao teu marido. Você se submeter a Deus. Se submetendo aos teus pais. E como o João diz. Como você pode se submeter ao teu marido. As pessoas que você vê. Se... Como você pode se submeter a Deus que você não vê. Se você não consegue se submeter. Aqueles sobre posição de autoridade sobre a tua vida. Que você vê. Então se você não consegue se submeter às pessoas que você vê. Como é que você diz que você se submete ao Senhor? Né? Isso é muito importante. E voltando lá na origem. Quando Deus disse assim. O teu desejo será para com teu marido. É para te proteger de você mesma. Porque uma mulher tratada. Ela é influência. Ela é inspiração. Para outras pessoas. E ela... Lembra? Ela é Eva. E ela é Ava. Ela é representante. E ela indica o caminho. Mas uma mulher que não é tratada. Ela é um perigo. Até para ela mesma. Ela se machuca. Ela se fere. Ela se saqueia. Ela se sabota. Ela mesmo se machuca. Ela mesmo se fere. E o pior é que às vezes ela sabe que ela está a se ferir. Mas ela... Né? Ela finge a egípcia. Ela finge a egípcia. Até que vai lá. Às vezes apanha. 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 Apanha da vida. Apanha das pessoas. Apanha disso. Apanha. Aí quando tiver em cacos. Aí volta. Mas em nome de Jesus. Se esse for o teu caso. Eu quero que você saiba de uma coisa. Você pode recolher tesouros nos teus escombros. Você pode recolher tesouros dos teus escombros. Não importa o quanto você apanhou. Não importa o quanto bateram. Não importa o quanto machucaram. Não importa o quanto deformaram. Não importa. O pecado deformou. Deus reformou. Deus reformou. O pecado destrói. Deus reconstrói. O pecado arrebenta. Deus redifica. Eu já vi mulheres que foram arrebentadas. Apanharam muito da vida. Mas se tornaram extremamente sensíveis. Extremamente curadas. Extremamente mansas. Extremamente fortalecidas. Extremamente abençoadas. Extremamente. Extremamente em tudo. Só porque te bateram. Não significa que você também tem que ser uma batedora. Só porque você apanhou. Não significa que você tem que ser aquela que... Só porque você foi machucada. O teu nome não tem que se tornar aquela que fere machado ou catana ou facão ou sei lá o quê. Porque você pode se tornar um bálsamo. E entenda. No lugar onde mais te feriram. É onde mais Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Escute o que lhe digo. No lugar onde mais te machucaram. Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. No lugar onde você mais apanhou na sua vida. Deus vai te treinar de uma maneira tão única. Que quando você olhar uma pessoa. Você vai dizer eu conheço esse olhar. Porque você conhece o cheiro daquela dor. Quando... Se você foi rejeitada. E é aquilo que eu digo. Você foi rejeitada. Foi rejeitado. Então você já conhece a dor. Não rejeite ninguém. Não faça isso com ninguém. Faça os outros que você... Aquilo que você gostaria que fizesse a você. Ame. Se torne uma inspiração. Se torne uma inspiração. Se torne uma força. Se torne. Torne-se. Uma cooperadora de Cristo. A habitação do Espírito. Aonde você passa. Você não mata tudo que você encontra pelo caminho. Mas onde você passa. Você faz o que? As coisas ganham vida. Onde você passa as coisas ganham força. Onde você passa você espalha esperança. Porque a esperança está dentro de ti. Onde você passa você espalha a cura. Porque a cura está dentro de ti. Agora. Você só vai fazer isso se você primeiro estiver curado. Renovada. Se você primeiro estiver renovada. Restaurada. E talvez você diga. Pastor. Apanhei tanto. Que só me ressobi. Eu estou no escombro. Recolhendo os meus cacos. Os meus pedaços. E aí. Aqui eu paro para dizer. Não importa o que tiraram. Não importa o que levaram. Não importa o que roubaram. Não importa o que saquearam. Pegue o que sobrou. Multiplique. 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 Até que fique tão grande. Que quando aqueles mesmo que roubaram. Que queriam matar. Que queriam destruir. Voltarem. Possam dizer. Mas. Não era ela que nos roubamos. Não era ele que nos saqueamos. Não era ele que nós queríamos destruir. Ou que nós pensamos ter destruído. E aí você vai lá. Quem diria. Que o Senhor faria tudo isso. Quem diria. Sobreviver. Você vai voltar. Trazendo os seus versos. Somos o santuário do Espírito Santo. E devemos carregar. E preservar em nós. Os tesouros preciosos. Para com eles. Instituir novamente. Os princípios e valores. Bíblicos. Que tenha sido. Muitas vezes destruídos. Pelo relativismo. Pelo secularismo. O que o secularismo. É o sistema. Que não assume a influência. Da religião. No destino dos homens. Pelo mundanismo. Modo. Devido a quem só pensa. Em se divertir. Em usufruir da vida. Da vida material. Ai. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida. Por que você não fala. Deixa Deus me levar. Ao invés de ficar falando. Deixa a vida me levar. Por que você não busca soluções certas. Em lugares errados. É tempo de. Começar a se posicionar. E dizer. Deus. 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 Precisamos ser. Ser. A visitação divina. Os carregadores da tocha. Aqueles que são a morada do espírito. Tá. Pra destruir todos os mecanismos satânicos. Usados pra destruir aquilo que o Senhor já edificou. E se o Senhor já edificou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o Senhor nos leva. Nos levanta e nos usa. Pra cooperarmos com o Senhor. Na transmissão desses valores. Pra que esse reino de Deus. A verdade de Deus. A vontade de Deus. Seja restabelecida. Neste âmbito. Nesta terra. E nós precisamos ser. Deus. Precisamos ser. Canal. De Deus. Para isto. Deus. Quero usar você. Deus. Não quero usar a tua prima. A tua amiga. Que não está nessa live. Ai. A fulana. Tem a que está aqui pra ouvir. Aquela tua vizinha. Aquele teu vizinho. Que está. Que está desviado. Que está desviada. Não. Essa palavra é pra você. Deus. 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 É pra Ruth. Essa transformação é pra Ruth. Esse processo de reedificação é pra mim. É pra mim. Sou eu. Quem tem que recolher o que está aqui. Sou eu. E dizer. Deus. Está aqui. Me ajude. Recolha. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão. É você. A responsabilidade é tua. Não terceirize. A responsabilidade é tua. Não terceirize. Não terceirize. A responsabilidade é sua. Aleluia. A responsabilidade é sua. O templo do Espírito contém os frutos da revolução do reino de Deus na terra. Quando você sabe, você tem consciência, você tem noção que você é templo do Espírito, você é morada do Espírito, então você sabe que você carrega os princípios, você contém os frutos da revolução do reino de Deus na terra. E a palavra revolução significa voltar à origem, voltar lá onde os princípios, os fundamentos são instituídos originalmente. Ok? Radicalmente. Ok? Então, os frutos são todos esses que nós já falamos no começo. Amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio. Tudo isso que está na palavra. Os frutos. É tudo isso que está na palavra. Você não pode carregar morte. Você não pode carregar morte. Porque quando você carrega morte, você mata. Você se torna uma assassina. Você se torna um assassino. Mas quando você carrega vida, é vida que você gera. Porque você só dá o que você tem. Se você tem morte, você é o que você anda espalhando por aí. É consequência. A ciência chama de lei de causa e efeito. A Bíblia chama de lei da semeadura. Leia lá. Galatas 5, Galatas 6. O que nós carregamos é o que nós espalhamos. O que nós temos é o que nós damos. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Então você tem que carregar alegria, não tristeza. Você tem que carregar alegria, satisfação, contentamento. Você tem que carregar Deus. Continue carregando isso e isso que você vai espalhar. E vai ser automático. Você não vai precisar dizer, agora eu vou espalhar alegria. Não. Não. Quando você carrega alegria, espalhar alegria é consequência. Quando você carrega alegria, espalhar alegria é consequência. Aleluia. Glória a Deus. No hebraico, um dos títulos, um dos significados dados a mulher é isha ou isha, dependendo da pronúncia. E isha ou isha, isha ou isha, significa carregadora de tesouros. Mas são tesouros valiosos. Então, ei, flor de aço, o teu corpo, ele carrega vida. O teu corpo, ele é carregador de tesouros. Você, mulher, é uma carregadora de tesouros. E o homem também, com certeza, ele é um carregador de tesouros. Não sei muito bem qual seria o significado para homem, mas é isso. Talvez teria alguma coisa conectada a sacerdócio, mas eu digo hoje. Agora, por conhecimento empírico, não científico, não de busca, de pesquisa, mas imagino que tenha alguma coisa a ver com isso. Porque tudo está conectado à missão original que Deus estabelece, tanto para a vida do homem quanto para a vida da mulher. Então, são esses frutos que nós carregamos, esses tesouros valiosos que nós carregamos, que trazem um alinhamento, que produz o quê? O avivamento. Que produz o avivamento. Somos uma igreja que muitas vezes promove muito os eventos. Não tem problema organizarmos eventos eu mesmo, trabalho com eventos, trabalho... Mas precisamos compreender que eventos não geram avivamento. Eventos não vão nos ajudar a reedificar mulheres e homens influentes para influenciar essa geração. E essa geração precisa de influências consistentes. Então, só eventos, às vezes os eventos começam e do mesmo jeito que começam, eles terminam. E a nossa fé, ela precisa ser sólida, ela precisa ser estruturada e fundamentada na palavra de Deus ao ponto de ela sobreviver à euforia dos eventos. Sim, nós temos Deus nos eventos. Mas é correto que nem todos os eventos têm a presença do Senhor. Já não tem aquele ditado, aquela piadinha do senso comum, que alguém estava lá passar e de repente viu o quê? Jesus na porta de uma igreja e esse alguém perguntou, Mas Jesus, eles estão falando de você, não vai entrar? E Jesus respondendo, não, eles não me convidaram. Eles não me querem. Eles até querem os meus milagres. Eles querem que eu multiplique pão. Eles querem que eu ressuscite os seus mortos. Eles querem que o Jesus nos conduza para vitórias e conquistas. Mas a mim, eles não me querem. É por isso que eles me colocaram aqui para fora. Me colocaram para fora com as suas atitudes. Me colocaram para fora com os seus comportamentos. Me colocaram para fora. Então eu não posso entrar porque eu não sou bem-vindo ali. Eles têm outros deuses. Eles têm outros deuses. Ok? Então nós precisamos começar a voltar. E compreender o que nós precisamos fazer com relação a isso. Avivamentos são resultados. Se você ver a história da igreja, os avivamentos são resultados. Tá? De homens e mulheres. Com o coração ardendo. Com o coração cheio de fogo. Com o coração cheio de vontade, de temor, de contrição. E o Salmo 51 diz que é o coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. É o coração contrito e quebrantado que Deus não despreza. Avivamentos são resultados de homens e mulheres com corações contritos. Corações quebrantados. Corações aflitos. Por mais de Deus. Por mais de Deus. Por mais de Deus. Que buscam a presença do Senhor. Que buscam não somente em oração. Mas que entendem que a palavra oração é composta por justa, por aglutinação. Orar e agir. Orar e agir. Por aglutinação ou por justa posição, gente? Né? Mas é a oração e atitude. Oração e atitude caminham juntos. Ok? Então, nós devemos ser um povo que busca, almeja o avivamento. Mas primeiro precisamos tratar da fonte. Porque são os fundamentos que seguram a construção. São os fundamentos que sustentam a construção. Quando nós vamos construir uma casa, nós sabemos que o segredo tem que estar ali. Nos fundamentos. Aleluia! Como é que estão os teus fundamentos? Estás a construir como? De um adês. Avivado. Você é? Avivada você é? Qual nota você daria a você? Qual nota você daria a você? Hoje, se Deus estivesse olhando pra ti, diante do teu posicionamento, da maneira como você está a andar. Como você trata a tua família, como você trata os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, a tua casa. Como você, pastor, pastora, trata as tuas ovelhas. De um adês. Jesus olhando pra você. Você acha que ele está a te dar um like ou um dislike? O Senhor está a te dar um like ou um dislike? Like ou dislike? Like ou dislike? Aleluia! Glória a Deus! No Senhor, o que que você está a receber hoje? É extremamente importante. Começamos a nos perguntar isso. Extremamente importante. Começamos a nos perguntar isso. E eu quero caminhar pra o final desta reflexão. Quero caminhar pro final deste seminário. Quero caminhar pro final deste momento. Que eu me imagino e eu sei que esse seminário está a ser confronto. É pancadaria desde o primeiro dia. Algumas mulheres, homens, textos de pastora, estou apanhando desde o primeiro dia. Glória a Deus! Seja bem-vinda ao marco, porque eu também estou a apanhar de Deus. É o sacrifício que todas nós estamos a fazer. É como eu disse. Eu perguntei pro Senhor, Deus, é mês do meu aniversário. O que que eu posso fazer pra te honrar? É mês do meu aniversário. O que que eu posso fazer pra dar como bízimo do meu tempo, da minha vida? Eu sei que é pouco. Mas como é que eu posso te honrar, Senhor? Também estou a apanhar de pancadaria. Eu também estou a apanhar. E que bom! Porque não haverá vida se primeiro não houver morte. A vida vem da morte. A vida vem da morte. Foi da morte que Jesus restaurou. Nos trouxe para a vida. Para que possamos hoje desfrutar de uma liberdade, de salvação, de força, de alegria, de ânimo, de coragem, de sabedoria. E de uma estrutura que nos leva para o centro do que Ele tem para nós. Você está a apanhar do Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque você ainda consegue ouvir a voz do Pai. Porque tem gente que essa mensagem nem faz mais efeito. E se você é esse caso, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de você. Você está numa fase assim muito difícil. Mas ainda assim, ainda que for você essa pessoa, o Senhor ainda vai te recolher desses escombros. Porque a graça do Pai, ela é suficiente. Quando o Espírito Santo não fala mais com você. Quando você não sente mais a presença do Senhor. Quando você não sente nem raiva, nem alegria, nem satisfação. Depois de ouvir uma pregação, uma palavra, depois de fazer um estudo. Então comece a desconfiar, porque tem alguma coisa errada com você. Comece a recolher os escombros. Volta lá. Volta lá. Porque alguma coisa você tem que sentir. Algum efeito Deus tem que fazer na sua vida. Se você não sente nada, talvez você esteja cauterizado. Não sente alegria. Não sente tristeza. Não sente pancadaria. Não sente o Senhor te chamar. Não sente nada. Não entende nada. É só uma live. Não sabe por que compartilhou. Sai daqui. Só reclama, só murmura. Ai, que live. Ai, que live. Ai, um som. Ai, mas... Ai, sai vazio. Mais vazio do que entrou. Mais vazio do que entrou. Corra para Deus. Aqui vai o conselho. Corra para Deus. 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 E em nome de Jesus, que o Espírito possa te alcançar. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te resgatar. Porque você está perdido. Você está perdida. Não importa quantos anos de igreja você tem. Você está perdido dentro da igreja. Você está perdida dentro da igreja. Que o Senhor possa te alcançar hoje. Esse é o teu tempo. Essa é a tua hora. Que você possa dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, me alcança. Senhor, me perdoa. Porque eu não sinto mais nada. Eu estou cauterizada. Eu estou cauterizada. Eu estou tão mal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de restauração. Eu preciso de renovo. Que o Senhor possa te ajudar. A misericórdia da tua vida. Corra para Deus. E não deixe isso para amanhã. É agora. Dou para o joelho agora e diga, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor e depois a um amor consistente. A um amor lúcido. A um amor racional. Que te ama. Não pelo que o Senhor me dá. Ou pelo que o Senhor faz. Mas pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é. Meu Pai. Meu Senhor. Então, em nome de Jesus. Diante dos desafios. Dos problemas. Adapte-se. Vença. Resista. Adapte-se. Recomece. Reinvente-se em Deus. Porque você é morada do Espírito Santo de Deus. Você é morada. E quando você se adaptar. Quando você resistir. Quando você resistir. Quando você entender o teu propósito. O Senhor vai fazer com que você floresça. O Senhor fará com que você frutifique. O Senhor fará de você. Ah, glória a Deus. Uma inspiração para todos aqueles que estão ao seu redor. E uma inspiração para o mundo afora. Esses dias nós vimos um videozinho que viralizou muito. De uma pessoa que se chamava ser um homem de Deus. Que ficou à frente de uma câmera. Fazendo uma live para o povo do Senhor. E ainda batendo na esposa ao vivo. Chamando ela de imbecil. Que não sabe fazer nada direito. E aí entra o vivo e fala. Que a paz esteja com vocês. Dá licença. Que Deus nos livre dessa peste. Não só desse tipo de homens. Que muitas vezes se intitulam homens de Deus. Mas que o Senhor nos livre. Glória a Deus. Eu não sou despertadora. Amém? Está na hora de levantar para a vida. Mas o despertador não sabe. Que eu já acordei melhor. Acordei antes dele, né? Acordei antes dele. Glória a Deus. Que Deus nos livre dessa peste. Que Deus nos livre dessa peste. E não só desse tipo de homens. Mas também desse tipo de mulher. Desse tipo de mulheres. Porque também tem mulheres que batem nos homens. É verdade. É verdade. Também tem mulheres que batem nos homens. Às vezes também batem fisicamente. Jogam panela. Jogam frisdeira. Jogam palavras. Palavras que doem mais do que frisdeira. Palavras que doem mais do que soco. Doem mais do que chapada. Doem mais do que pancada. Em nome de Jesus. Que Deus nos livre dessa peste. Que não sejamos nós. Que o Senhor sonde os nossos corações. Nessa manhã. Nessa madrugada. Neste dia. Nesta tarde. Não sei onde você está. E qual o país do mundo. Mas que o Senhor te encontre aí onde você está. E te fale assim. Pare de comportar-se dessa maneira. Não é assim que eu te criei para ser. Eu te criei para ser melhor. Se converta. Mude de comportamento. Mude de atitude. Você pode ir além. Que Deus nos livre. De ser assassinos. Mas que o Senhor nos torne carregadores. De tochas de vida. E aí. Caminhando. Né. Para essa conclusão. Da nossa reflexão. Em 1 Coríntios 3.16. O apóstolo Paulo. Ele diz assim. Vós sois. Portanto. Porque vós sois santuários do Senhor. E aí ele coloca uma palavrinha. Em Coríntios 3.16. Ele coloca uma palavrinha que não está lá em 1 Coríntios 6.18 a 19. Lá em Coríntios. Em 1 Coríntios 3.16. Ele diz assim. Porque vós sois o santuário de Deus. Sois o santuário de Deus. Que é sagrado. Né. Você é sagrada querida. Não venda seu corpo. Você é sagrado querido. Não seja um homem que se acha o poderosão. Porque coleciona calcinhas. Coleciona biquínis. Se acha o bambambá do pedaço. Deus vai te pegar. Porque se você acha que você é o bambambá. Porque você coleciona calcinhas. Machuca as mulheres. Fere aqui. Fere aqui. Deus vai te pegar. E Deus vai pegar você também mulher. Que sabe que ele é um colecionador de calcinhas. Você ainda cai na dele. Deus vai te pegar também. Porque você também é culpada. Se mentiram pra você. É culpada. Porque as vezes o Espírito Santo te falou. Ele é um mentiroso. Ele é um fafarrão. Não é esse ainda. Eu tenho um outro. Eu tenho um segundo meu coração. Eu tenho um preparado. Não um específico. Mas um que é meu amigo. Tá. Aí você faz o que? Você tá com pressa. Mas você tocou 30. Mas você tocou 40. Mas eu já tocou 50. Mas eu já esperei tanto. Mas eu já tanto. Espera. Não tenha pressa. Se controle. Segure um pouco. Tome um banho gelado. Né. Tome um banho gelado. Tá. Tá aqui aí com o corpo sacudindo. Balançado. Tome um banho gelado. Vai caminhar. Vai fazer exercício. Ore. Diga assim. Me segura. É aquilo que eu sempre digo. Não é o teu corpo que te controla. Você controla o seu corpo. Você controla o seu corpo. Não seja enganada pelo Senhor. Você. Se você mesmo estando no Senhor ainda se permite ser enganada. Mesmo o Espírito Santo te falando ainda se permite ser enganado. Então o problema já é teu. Aí Jesus olha pra você e fala. Eu falei. Eu salvei. Eu morri na cruz. Eu ajudei. Eu também nem sei o que mais. Glória a Deus. Que Jesus possa te alcançar. Aleluia. Que Jesus possa te alcançar. Que você possa. Né. Não se deixar. Né. Então em nome de Jesus que nós possamos ser o templo sagrado. Sem pecado. Mas vivendo em santidade. Sem distrações. Mantendo a atenção. Mantendo a atenção naquilo que é o foco. Naquilo que é o centro. Sem desculpas. Com coragem. Com atitude. Com ousadia. Sem brincadeiras. Mas com seriedade. Tá. Sem infantilidades. Mas com maturidade. Como um povo sério. Um povo concentrado. Um povo comprometido com o Senhor. E só assim nós poderemos ser o que? Uma inspiração pra essa geração. Nós seremos inspiração. Porque o Senhor nos inspira. E nós seremos automaticamente uma inspiração pros outros. E aí o apóstolo Paulo usa a analogia do templo. Por causa da forma como Deus se manifesta no antigo testamento. Na antiga aliança. Antes da morte de Jesus. Deus era adorado no tabernáculo. Né. Construído primeiramente no deserto. E mais tarde no templo construído em Jerusalém. Durante o reinado de Salomão. Mas neste caso o templo era assim. O lugar da visitação divina. Onde o Senhor vinha. E aí ele manifestava a sua presença. Mas hoje. Né. É diferenciado. Tanto mais que lá em 1º Reis 8. 10 a 11. Você vê o que? Tendo os sacerdotes saído do santuário. Uma nuvem encheu a casa do Senhor. De tal maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. O templo. O santuário. Esse lugar estava tão cheio dessa visitação. Desse lugar construído. E nesse caso. Hoje. Nós somos essa construção. Nós somos hoje essa construção. Essa construção que carrega isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Que nós agora fomos reedificados no Senhor. Reedificados no Senhor. Então nós somos o que? Essa habitação. Nós somos o que? Essa morada. Nós somos aqueles que carregam essa tocha. Essas pessoas cheias. Né. Cheias. Cheias dessa presença. E lá em Hebreus 9 a 5. Podemos ver utensílios que ficavam. Hebreus 9 a 5. Nós podemos ver os utensílios que ficavam lá no templo. Na parte anterior tinha o candeeiro. Tinha a mesa. Tinha a exposição dos pães. Tinha várias outras coisas. E o nome desse lugar era o que? O Santo Lugar. E já por trás do segundo véu. Ainda no templo naquela época. Se encontrava o tabernáculo chamado Santo dos Santos. Onde havia um altar de ouro para o incenso. E ali também ficava o que? A arca da aliança totalmente coberta de ouro. Totalmente caprichada. Uma urna de ouro. Onde havia o manã. Onde havia também o bordão de arão. Aquele que frutificou. Aquele que floresceu. Lembra? Aquele que floresceu. E ali também tinha as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória. Os querubins de glória. Né. Coberto assim. Né. Cobriam o propiciatório. Que é o lugar da propiciação. Ou seja, do sacrifício. Para aplacar a ira do Senhor. Quando eram feitos sacrifícios ao Senhor. Isso ali o que? Na antiga aliança. Mas, já na nova, eu e você somos o templo. Então, se na antiga aliança o templo tinha utensílios. O templo tinha um material que constituía esse lugar. E o templo tinha um lugar onde. Onde. Constituía esse ambiente. Dessa visitação. Dessa permanência da glória. Ao ponto de ser a glória tão grande. Tão grande. Das pessoas não conseguirem suportar. Nós agora vemos o que? Na nova aliança. Nós vemos agora o Senhor fazendo uma transformação. Não que a antiga aliança não tenha mais. Não tenha mais. Poder. Não tenha mais. Valor. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Ela é importante. Ela é necessária. Ela é profunda. Ela é vida. Do mesmo jeito. Ok? Mas em Jesus Cristo. Como eu disse no começo. Nós vemos uma transformação. Nós vemos uma mudança. O que que acontece? Então. Nós. Nós somos agora. Esse templo. É isso. É essa analogia que Paulo faz. Nós somos esse templo. Nós somos essa habitação. Nós somos esse lugar de visitação. Nós somos esse lugar onde o Senhor visita. Onde o Senhor carrega. Coloca essas coisas. Nós hoje nos consideramos. Consideramos. Aleluia. Romanos 3.25. Mostra aqui. Aleluia. A morte de Jesus transformou o templo físico. Ok? Em templo vivo. Não é maravilhoso? Anote isso. Romanos 3.25. Mostra aqui. Em Cristo Jesus. Vemos a transformação. De um templo físico. Para um templo vivo. Nós. Somos o templo vivo. Nós. Somos a morada viva. Nós. Então já. Nós. Aleluia. Somos o templo vivo. Sagrado. Que também carregamos os utensílios. A manifestação real. Da glória de Deus. Começando pelo próprio Cristo. Nós carregamos o próprio Cristo. Porque nós somos o que? Santuário. Vivo. Então hoje não carregamos mais utensílios. E sim. Virtudes. Tais como. Virtudes. Virtudes. Tais como. Né? Se você ver lá. Galatas capítulo 5. Versículo 22 a 26. O fruto do Espírito. Amor. Alegria. A paz. A dignidade. Domínio próprio. Bondade. Tudo isso. Tudo isso. Os frutos do Espírito. Tem uma lista. Ali em Galatas capítulo 5. Tem uma lista. E é só você acompanhar. E você vai perceber. Que Deus. Ele tem muito. Para derramar. Sobre as nossas vidas. Mas para isso. E é só você.